João, servidor público civil estável de autarquia distrital, investido em cargo público que exige nível médio como escolaridade, foi designado pela autoridade competente a integrar comissão em processo administrativo disciplinar pela prática de infração funcional de outro servidor público em exercício no mesmo órgão. Entretanto, João recusou-se a integrar a comissão, sem apresentar qualquer justificativa com referência a essa situação hipotética, julgue o próximo item, considerando as disposições da Lei Complementar nº 840-2011 e suas alterações. João estará sujeito à pena de demissão caso rejeite nova designação para integrar outra comissão de processo administrativo disciplinar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 190. São infrações leves. Inciso 5º. Recusar-se, injustificadamente, a integrar comissão ou grupo de trabalho, ou deixar de atender designação para compor comissão, grupo de trabalho ou para atuar como perito ou assistente técnico em processo administrativo ou judicial.